Com alta pedrada, a moca bem guardada Sabofs a perguntar, boy, não sabes de nada Na rua a dica é essa, a boca bem fechada Parecendo que não a situação está controlada Ni trucos, ni tratos, isto é magia de esquina Empiezo de cero e vou hacia arriba Não me para nada, nem a codeína Arrepiento com tudo como o John Simba Ele cifre e ele mete, perde na partida Parte da movida, sem ter salida Malgaste saliva, ayer com a tua piba São 4x4, conta repartida Com o flow mais duro, eu vim do futuro Queimar o sistema e comer o mundo Tu tens que ser águia, caçar o teu rumo O passado não volta, vive cada minuto São mitras do game com o peito inchado Ladrão como cães e são os patos bravos Tu pagas o erro e continuas farvo Tu dizes seu eu, mas só estás enganado Dropa, dropa, anota, luta pela canuca Que há muito filho da vida que diz ser filho da puta Eu vim pentear o rap sem precisar de peruca Claro que não há impossíveis quando a conversa é de rua Eu penso e repenso, tu estás tenso e eu relaxo Tu parado no tempo e eu no tempo nunca paro Eu cercado de droga e tu só no tabaco Eu só ando na linha e tu fora do prazo Raro, raro, muito barato em caro A garota pija, pagando o pecado Hoje te ves jodido e amanhã arruinado Pensando em la ruina de um coração super frustrado Maniga brabstana e deixa de ser triste Con sei quem acredita porque na luta insiste Contra mim não há mal, a falha existe, a opção existe Eu estou cheio de rimas bravas vai como tu nunca viste Comendo o panorama, odia a quem me ama Con tantas mentiras, já não me creo nada 5-2-2-5, louco é minha parada Ando por el mundo, ao sin saber de onde estaba Põe olhos no caminho e a visão na estrada Aquele que diz eu juro, no fim é quem tal draba Prometem falsidade, niggas querem dar banhada Jurou por ti tudo e no fim passa a palavra Não comece do avesso, recomendo o recomeço Trafico em quantidade, a qualidade vale o preço Diz a rua é minha casa, mas nunca saiu do berço Eles dizem que vendem muito, mas não vendem nenhum terço Veja inveja que te come, nota-se que te consome Um dia tens muito guito e no seguinte passas fome Tu não digas ser um rapper quando eu não passas de um tono Porque dizes ser de calle e só lo eres del montano Nigga disfarça essa farsa, bota fogo na fumaça Quem não dava por mim ontem, hoje vê que eu estou em braço Quem não dava nenhum tusto, hoje vê que eu tenho garra Agarrei o meu destino e sigo na caminhada Caminho acompanhado com a fé no meu legado Vou pagando pelo caro, assumindo o meu recado Assumo que vou brilhar, vejo o que está destinado Baby tu confia, o que é nosso está guardado Ei, o que é nosso está guardado Baby, ei, o que é nosso está guardado Acredito 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 Obrigado.